Sorriso de Mia, peito de Elisa Pelada é bom pra namorar, é só ladainha Reclama da minha vida que eu te dou dor de cabeça Calma B, você já sabe que é calmo na sexta-feira Acalmo no remédio, eu sou arrogante De piroca na minha mina, a pele esquecer da minha amante De piroca na minha mina, a pele esquecer da minha amante De piroca na minha mina, a pele esquecer da minha amante Velho esquecer, velho esquecer, velho esquecer da minha amante Velho esquecer, velho esquecer, velho esquecer da minha amante